Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Homem é encontrado morto e com mãos amarradas em contagem, MG. Corpo foi encontrado pela esposa da vítima, dentro do imóvel do casal. Ele foi golpeado na cabeça This is a modal window. This is a modal window. This modal can be closed by pressing the escape key or activate the close button. Um homem foi encontrado morto, na manhã deste sábado, 26, dentro da própria casa, no bairro Arvoredo II em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi encontrado já sem vida, bastante ensanguentado e com as mãos amarradas por um plástico. Veja também últimas.